Música Eu vou fazer ela perceber quem é você. Ela já sabe quem sou eu, amor. E ela gosta. Amoral, esse papo aqui tá chato. Você é chato. Já é um traidor. Bom, eu sou mais eu e pelo jeito a Carla também. Binho. Oi. Você não vai levar a Carla assim tão fácil não, cara. Eu já levei. O jogo, Lúcio, foi uma fuga. Não, o jogo foi um tratamento pra minha mãe e pra mim. Eu não quero ser como a minha mãe. E se pra isso for preciso eu não sentir nada, eu não vou sentir. Muitos de vocês queriam participar ou no mínimo saber sobre o nosso jogo. E agora a gente vai poder saber? Mais do que isso. Mais? Quem quiser vai poder jogar também. Aquele cara vai dar em cima de você de novo com aquele papo impossível de Conde. Vai nada, Pedro. Eu sou a Alice. A sua Alice. Eu não pedi desculpa. O quê? Está aqui. Tá, me larga. Eu largo. Não tem hora a verdade mesmo. Pego pelos seguranças quando tentava escalar o muro pra entrar no colégio. Tava com saudade. Vai fazer piada? Tá achando graça, rapaz? Ué, o senhor não acha bom? Um aluno que ama tanto o seu colégio que tenta voltar pulando o muro. A graça acabou, Fábio. Você não tem limite. Por mais que a gente tente, te dê oportunidades repetidas vezes, você sempre trai a nossa confiança. Estou farto disso. O que o senhor vai fazer? Melhor te expulsar de uma vez. O senhor vai me expulsar só porque eu resolvi voltar aqui? Eu acho que o senhor não entendeu bem o que eu falei. Expulsar logo ele, pai. O que ele fez... Ele tem o direito de se explicar, Pilar. Depois de ter debochado da cara do meu pai. É isso? Eu só queria deixar a coisa menos tensa. Não piora as coisas, Pilar. O senhor, Fábio, o senhor fica sabendo. A gente vai te dar apenas um minuto pra você explicar. Leila. Querendo ou não, ele ainda tá matriculado nesse colégio, né? Esqueci de pegar o meu pendrive. Essa é muito boa. E o que é que tinha de tão importante nesse pendrive? Leila, você vai ainda dar trela pra esse garoto? Eu aposto que eram milhões de fotos da Carla, né? Foi isso que você veio buscar aqui, rapaz? Foi. Mas é óbvio que não são fotos da Carla que estão me interessando no momento, né? Jura? Doutor Jonas, o fato de ter sido suspenso não me tira o direito de estudar. Suspenso não expulso. Isso eu ainda vou decidir, minha filha. Mas, pai, o senhor acabou de falar que ia fazer isso. Foi no momento de raiva, Pilar. Sim, foi no rompente. E o que o estudo tem a ver com esse pendrive? Eu sempre tive o hábito de escanear a matéria dada e passar pro meu laptop. Assim. Nossa, que aluno moderno você. Menos, Pilar. Continua a sua explicação, rapaz. Eu quero ver até onde você vai com essa história. Pilar Jonas, eu vou perder muita aula. Eu não posso ficar esse tempo todo sem estudar. Faz sentido. O que faz sentido pra mim é essa cara de pau dele aí. O que você esqueceu aqui foi a Carla, né? Ela não cabe no meu pendrive. Infelizmente. Sim, sim, tá difícil. Tá muito difícil. Com certeza, pai. Vem comigo, Fábio. Vamos pegar logo o que você esqueceu. Ai, obrigado, amiga. Só mais uma vez, Fábio. Sim. Esta é a última vez que você vai usar a sua inteligência contra o meu colégio. Eu uso? Sempre. Agora pode sair. Isso não é justo, pai. Não é justo. O senhor devia ter mantido a sua palavra com relação à expulsão dele. Devia sim, Pilar. Só que depois eu me dei conta de um pequeno detalhe muito importante. Que detalhe? Esse garoto já pagou o colégio até o fim do ano. Ah, pai. Dinheiro? Dinheiro, dinheiro sim. Ou você acha que é fácil administrar, sustentar este complexo todo? Mil vezes aturar o Fábio do que devolver o dinheiro. Mil vezes. Binho? 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 Serviu? Cadê o Binho? Ele não tá aqui. Eu vim falar com o Binho. Mas você pode falar comigo. Isso não é ele. Graças a Deus, né? Não sei por quê. Carinha, sou eu que tô aqui. Eu tenho algumas coisas pra te falar. A mais importante dessas coisas é que eu amo você. Mas não é que eu só amo você. Eu amo você mais que tudo na minha vida. Eu acho que eu não consigo mais viver sem você. Enfim, sós, né? Muita gente nesse colégio. E nesse porão também. Mas agora ele é só nosso. Todo nosso. Eu ganhei no Paruímpa do Diego. Hoje a gente consegue ficar aqui. O que que foi? Não. Nada. Eu... Sei lá. Eu achei que você acendeu umas velas pra parar um clima. Ah, mas nunca precisou de vela pra ter clima entre a gente. Eu gosto de romance, né, Pedro? E eu gosto de você, meu amor. Mas é que o ambiente ideal sempre ajuda. Só que o ambiente ideal é quando estamos só nós dois. Ah, mas sempre dá pra dar uma melhoradinha, né? Você achou ruim? O quê? Namorar e dormir no porão? É. É o lugar mais romântico do mundo, né? É o que temos pra hoje. Precisa ficar bravo, Pedro. Você resolveu implicar com tudo? Eu? Eu que não sou, né? Ah, claro. Porque pra você tudo tá sempre bom, né? É. Simplicidade. A gente vai começar com esse papo de novo? Me responde você. O quê? Se você sente falta do romance ou do Miguel. E você? Sente falta da Lucy? Tá pensando que é assim? E não é? Não. Dizer que minha ama não apaga tudo que você fez? O que eu fiz foi tão grave assim? Foi. Desculpa. Não, não desculpo. Você não sabe o que é, Tomás. Cada hora você tem uma coisa... Eu não sabia. Agora eu sei. Até quando? Precisa de recibo também? Tá vendo? Não, Carlinha, desculpa. Eu falei sem pensar. Agora já é tarde demais. Por quê? Por causa do Binho? E se for? Não. Não, não. Você não pode estar falando sério. Não, eu tô falando muito sério. O Binho, ele é um menino muito determinado. Ele sabe o que ele quer. Não fica mudando de opinião o tempo inteiro. Você tá falando isso da boca pra fora. Quem disse? Eu. Você me ama. Você sabe disso. Não sei de nada. Carlinha, eu tô sofrendo sem você. Eu não gosto de sofrer. Eu gostaria de ter pensado nisso antes. Eu não sabia que ia doer tanto assim. Você aprendeu agora? Aprendi. Bom, não vai fazer a mesma coisa com a sua próxima namorada? Não, não tem próxima namorada, Carla. Eu quero ficar com você. Já falei, Tomás. Agora é tarde demais. É que esse negócio de dor não... Esse negócio de dor não foi feito pra gente como eu. Toma um analgésico. Dizem que passa. É. Só quero o que é meu E ir mais além do que eu sou Com o mundo contra nós Podemos ir mais longe Rebelde Chegou a minha vez O que eu sou Ninguém vai mudar É sempre assim que deve ser Meu coração vai ser Rebelde para sempre E quando foi que a Lúcia entrou nesse papo? No mesmo momento que você colocou o Miguel nele. Quem pôs o cara no meio da conversa foi você. Eu? Jura? Não, esse lance de vela, sei lá o quê, é com o Conde. Ah, romantismo é privilégio do Miguel. Eu tenho o meu jeito. E eu tô criticando, por acaso? Tá comparando. Quem comparou foi você. Quem levou a melhor? Quem que você acha, Pedro? Eu tô aqui com o Miguel? Não. Você tá doido de ciúmes porque beijei ele. É pouco? Ah, você foi muito mais longe com a Lúcia, né? A gente não tava junto. Não, o mesmo vale pra mim. É sério que a gente vai brigar por causa desses dois? É sério que é você que tá me dizendo isso? É que esse cara, ele... Esse cara, eu, eu, eu fico... Não fica, tá? Porque isso é ridículo. Eu tô aqui. A gente tá junto. Tá certo, eu sei. Vão aproveitar, em vez de ficar brigando? Você tá certa. Eu não quero mais gastar energia e tempo com briga. Nem eu. E eu tô feliz que eu tenho você. Eu também. Pedro, isso é o que importa. A gente tem um ou outro. Desde quando foi embora Do meu pensamento Você nunca saiu Não superei, mas tive que aceitar Acho que meu ponto fraco sempre vai ser Você Eu sei por que você voltou. Ai, meu bem, André, ele já disse. Que saudade. Não do colégio, é claro. Por que não? É que eu gosto daqui. Você veio pra ver a Carla, não foi? E você, Liga? Eu já tive 18 anos, sabe? É, mas parece que o Jonas nasceu com 40, né? Do jeito que vocês testam a paciência dele O Jonas devia ser considerado um monge budista. Ah, também não exagera, Leila. Eu não exagero, quem exagera são vocês, né? A gente é jovem. Tudo bem, só isso não é, desculpa. E voltar pra ver a Carla é? Também não. Só que isso eu consigo entender. Mesmo ela tendo sido namorada do seu filho? Ela era, não é mais, né? Fato. Eu não furei o olho de ninguém, hein? Bom, isso já não é problema meu. Mas e aí? A gente fica, mas... Vai ser daqui pra porta da rua mesmo? Não. Eu vou deixar você falar com ela. Você tá falando sério? Só que depois o senhor vai embora e só volta quando a sua suspensão acabar. Temos um tráfico? Fechado. Agora vai. Mas não demora, hein? Por vale, menina. Obrigadão. Ô, mãe. O que ele tá fazendo aqui? Ele não tinha sido suspenso? Ele veio falar com a Carla, mas ele já vai embora. Você deixou ele falar com a Carla? É proibido falar com a Carla? Tá ajudando ele a me passar pra trás. Você e a Carla terminaram faz um tempo, né? Tudo bem, mas eu tava tentando reconquistar ela até ele furar meu olho, né? Mas agora eles estão juntos, né? Eu amo a Carla. Ama do mesmo jeito que amava quando quis terminar com ela? Amãe, todo mundo tem direito a uma segunda chance, tá? Exato, Tomás. Todo mundo tem direito a uma segunda chance, inclusive a Carla e o Binho. Eu tô acreditando que você vai ficar do lado dele. Eu não tô do lado dele. Ah, não? O que eu não posso é ficar passando a mão na sua cabeça toda vez que você muda de ideia. Isso é arrepende, né? Fazer escolhas faz parte do nosso amadurecimento, filho. Aprenda a lidar com as suas escolhas sem colocar responsabilidade nos outros. Bom, já que vocês não vão me responder, eu vou indo. Nada disso não foi isso que a gente combinou. Lembra? Você tá me pedindo desculpa. Tô. Pelo quê? Sabe o que eu nem sei? Maria. Fala. Você que tem que falar. Eu já falei. Desculpa. Pelo quê? Pelo que eu fiz no corredor. E o que você fez no corredor? Ah, não força, né? Ninguém tá forçando nada, Mariesinha. A gente só quer ter certeza que você tá pedindo desculpa. Tá bom. Eu não devia ter zoado vocês no corredor, não foi uma atitude legal. Ai, não foi mesmo. Nada legal. Mas, como eu sou uma pessoa muito boa, eu vou aceitar as suas desculpas. Ótimo, vamos. Eu não acabei de falar. Não? Não. Eu aceito com uma condição. Ai, meu Deus. Que você seja minha amiga. É sério isso? Claro que não. Eu só queria ver se você tinha se arrependido de verdade. Posso ir? Vai lá. Tchau, Marinha. Tá vendo? Gente, o que foi isso? Ela nunca deve ter feito isso na vida. Mandou muito bem, Penela. Eu tinha que ter feito isso com ela. É? E vocês viram, Murilo? O cara é um sinistro. Sabe o que isso significa? Não. O quê? Que alguém controla, só louca. Eu não 결oco. Pris? O quê? O que foi? Nada. Como nada? Nada. Você tá chorando. Não, foi que caiu um cisco nos meus olhos. Os dois ao mesmo tempo? Acontecem essas coisas, mas o que acontece? Não acontece. Dois ciscos ao mesmo tempo? Me deixa sozinha. Você quer ficar sozinha? Não. Por causa do Vicente, é? Estou dando porque eu fui uma bomba, Marcelo. Poxa, eu investi numa coisa que não ia ter futuro nenhum. Eu achei que nem uma adolescente. O Vicente sempre vai ser apaixonado pela Beck. A Beck não quer mais nada com ele. E o Vicente tá tentando seguir em frente. Vai defender o amigo? Ele não é perfeito. Mas ninguém é. Eu sou uma idiota. Não, não é não. Vem cá, vem cá. Você é linda. É uma das mulheres mais lindas que eu conheço. Tem bom papo. É interessada e dedicada ao seu trabalho. Completamente apaixonada pelo que faz. Divertida. Não para nunca, eu tô gostando. Tem um excelente senso de humor. Olhos vivos e brilhantes. Uma boca maravilhosa. Você não acha minha boca maravilhosa? Foi a primeira coisa que eu reparei em você. Nessa sua boca linda. Quando eu te conheci. Não lembro. Depois eu vi o que podia sair dela. Desculpa. A gente se agrediu muito, né? Normal quando as coisas não dão certo. Se agredir? Colocar a culpa da frustração no outro. Eu culpei você? Eu culpei você. Mas isso já passou. Quem diria, né? A gente ia ser amigo? É. Pois é. O que é isso? A gente ia melevar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, era? Onde você tava, hein? Adivinha? Não sou boa nisso. Tava com o Binho. Ontem? Uhum. Ele veio aqui me ver. Conta, conta, conta. Ai. Você é muito doido mesmo. Não acredito que você veio no colégio só pra me ver. Ah, você disse que eu podia. Não, poder podia, mas é bem arriscado. Não ligo de me arriscar por você. E o Jonas? Pegou você e ficou tudo numa boa? Numa boa? Ele queria me expulsar. Sério? Muito sério. Se não fosse a Leila... Estranho isso. Isso o quê? Não, justo a Leila te ajudando. Ah, ela é legal. Ela é muito tomassa. Ela sabe separar as coisas. Mesmo assim eu acho estranho. É, eu não tenho muito tempo, mas eu tô feliz de me ter deixado vir aqui te ver. Estou com saudade. Você não vai falar nada? Tipo... Ah, tipo, também tava com saudade, né? Alguma coisa assim. Ah, é que não deu tempo de sentir saudade ainda, né? O que foi? Nada. Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Você tá estranha. Não tô estranha. Só tô um pouco pensativa. O que que tem pra pensar? Nossa, sempre tem muita coisa pra pensar. Sobre a gente tem? Tem. O quê? Fala pra mim. Não quero me precipitar. Só isso. Mas é o quê? Você tem dúvidas? Eu não quero agir por impulso. Eu não sei se eu tô com vontade de mergulhar numa relação. Eu vim até aqui pra ouvir isso. Não fica chateado, vai. Não? Tô radiante. Vim. Vou nessa. Pra minha hora. Aí ele vazou o danado da vida. Muito danado. Atrasada. Ó. Você dormiu aqui? Ela tá na dúvida. Tô? Tô mais robinho. Exatamente. O problema é que a gente combina demais. E? E que parece que a gente nasceu pra ficar junto pra sempre. E isso é uma coisa ruim? Eu acho ótimo. Eu acho perigoso. Uma hora a gente acaba brigando. Uma hora? A gente briga toda hora. Não muda de assunto. Você ainda gosta do Tomás? Eu juro que eu não sei. O que que você sabe? Eu não quero mais ficar sofrendo por causa dele. E o que que você vai fazer? Eu não sei. Definitivamente você ainda gosta dele. Você viu as cartas que ele me escreveu? Lindas. Tem como não ficar balançada? É. Você até tentou não ficar, né? Tentei. Tentei mesmo. Mas não dá. Sabe o que que não dá? Fica aqui conversando e perdendo alma. Verdade. Primeira! Quando foi que o mundo inteiro virou de cabeça pra baixo, hein? Como é? Eu sou o cara perfeito pra Carla. E ela tá com quem? Com o Binho. Ô, Binho! Pai, desculpa, Tomás. Mas você vacilou, cara. Diego, eu tô precisando de um amigo pra me botar pra cima. Pra me dar a mão nas piores horas. E não pra me empurrar do abismo pra eu morrer de vez, não. Eu só tô falando que eu sou teu amigo. Tô vendo. Grande amigo você. Quando você terminou com ela, você não tava preocupado. Isso faz muito tempo, Diego? Aham. Tudo bem. E você achou o quê? Que ela ia ficar sozinha pra sempre, esperando você decidir voltar pra ela? É, Tomás. Nosso garotão tem razão. Puta, todo mundo contra mim mesmo, né? Não tem ninguém contra você, a gente tá do seu lado. Mas que você vacilou, né? Tá bom, tá bom. Essa parte eu já entendi. Agora vamos pra parte que eu reconquisto a Carla. Ó, quando eu quis impressionar a Roberta, eu cantei pra ela na quadra do colégio, lembra? Lembra, é claro. Eu vou te imitar, eu vou cantar na calça. Muito original, Diego. Não tava falando disso não, Tomás. Ô, Tomás, você tem que ser ousado, cara. Eu escrevi cartas pra ela. Cartas de amor. Ok, cartas de amor. Tudo bem, romântico. Não é ousado. Exatamente. E se esconder atrás das cartas foi o que abriu o brecha pro pinho. Ok. Vamos esquecer as cartas, então. O que que eu faço pra reconquistar a Carla? Cara, eu vi um cartão por aí. Cartão? É. Diz que Carla delívia. Muito engraçado. Tá, falando sério. Ousadia é a palavra, cara. Não, ousadia e atitude. É, a mulher gosta disso, né não? Tá. Tá, mas como é que eu faço pra ser ousado e com muita atitude? Hum. Pode saltar de paraquedas com um buquê de rodas na mão. É, mas quando chegar na terra o buquê já era. Tá, ou em vez de um buquê, pode ser um sinho de pelúcia também. Já sei. Você pode entrar num tanque cheio de tubarões e fala pra ela que só sai de lá quando ela te aceitar de volta. Olha. Isso é bom. Um tanque de tubarões é bom. Olha que perigoso. Eu tô perdendo meu tempo com vocês, né? Não tô mais. Não mais férias. Isso, cara, a gente só tá te dando ideia boa. Será que a gente exagerou? Será? Nenêzinho, não chora, não. Vem cá, gente. Esquece que a gente tá junto com você, Tomás. Pro que deve é. Vem cá, cara. Uou. Hoje é dia de ir no carro de quem? Eu acho que é no meu. Ah, pode ser no meu. Mas hoje é dia de ir no meu. É, Marcelo, é seu trato. Tudo bem. O quê? Você quer ir na frente com a Cris? Vai na frente você. Eu acho melhor e você. Vai você. 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 Eu tô com alguma doença contagiosa que ninguém quer ir na frente comigo? Tudo bem, eu vou. Eu também. Não, agora vou eu. Agora eu vou. Eu? Eu? Ei! Vai você, Vicente. Tá tudo bem? Por quê? Sei lá. Vocês estão assim... Estranhos. Não, não. Onde estamos? Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Não coisa nenhuma. Não tá acontecendo nada. A vida tá até meio chata, né? É. É, chatíssimo até, Gil. Ei, vocês ainda estão aí? É, a gente tá aqui decidindo quem é que vai na frente com a Cris. Ih, que coisa de criança. Não, a gente já decidiu. Vicente vai na frente. Ah. Vocês ouviram uma coisa estranha essa noite? É, eu não ouvi nada. Que coisa estranha. Ah, uns barulhos assim. Eu, eu não ouvi nada. Engraçado. Eu tive a impressão que eu ouvi uns barulhos assim mesmo. É, eu não ouvi nada. A gente já entendeu que você não ouviu nada. Eu me fiz de uma pedra. Eu apaguei e só acordei no dia seguinte. Eu não ouvi absolutamente nada. É, eu ouvi. O que que você ouviu assim, exatamente? Sei lá, uns gemidos. Fui eu. Você? É, eu passei meio mal a noite. Ué, você disse que dormiu feito pedra. Sim, enquanto passava mal. Eu acho que foi alguma coisa que eu comi. Ah, tá. Alguma coisa que você comeu? É, sei lá. E tem como dormir feito pedra e passar mal ao mesmo tempo? Claro, claro que tem. Tá duvidando de mim, Vicente? Gente, tá na hora de ir, não tá? Já passou da hora. Vamos de uma vez, vai, vai. Ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Tchau, tchau, tchau. Então deixa ser Que o jeito que eu sei que é bom pra mim Não lembro se acha bom ou ruim Siga minhas regras, gosto ou não Só em bocas enviando o coração E olha lá Tem gente que acha que tá acima da razão Igual quando eu ligo o rádio e a televisão E não vejo nada interessante Só a mesma baboseira chata te anjo Deixa eu falar Eu sei o que é bom pra mim E nada vai mudar o que eu sou Você não devia ter feito aquilo comigo, Murilo Você que não devia ter zoado eles no corredor Mas a cena foi ridícula Guarde as suas opiniões pra você, Maria Chato E eu gostei que você foi pedir desculpas, viu? Não se acostuma não, tá? Essa foi a primeira e última vez que eu fiz isso Você tava linda, toda sem graça Murilo Essa foi a maior prova de amor que eu podia te dar Não me obriga a fazer isso de novo Você vai se comportar? Eu achei que você gostasse do meu jeito Eu gosto Mas tudo tem limite Sabe o que tá parecendo? Que você tá querendo me podar Longe de mim fazer isso Então não faça isso comigo de novo Eu só tava querendo ser justo, Maria Tem muita gente preocupada com justiça nesse mundo, Murilo Você não precisa ser um deles Desde que não seja você cometendo as injustiças Pra mim tá tudo bem Falou onipresente Não Falou o namorado que gosta muito de você Que não quer que você fique mal falada no colégio Olha só Eu sobrevivi todos esses anos no Elite Way sem você Não se preocupe, eu sei me cuidar Não parece Como é que é? Falei que não parece Sabe o que parece? Que você só sabe cuidar da vida dos outros Claro, eles não cuidam direito Chega Chega de quê? De discutir com você Parece que não importa o que eu fale Você sempre vai ter uma resposta na ponta da língua E eu cansei de pensar por hoje Sério? Muito Café ou frutinha? Não, café ou frutinha? Vamos Eu não morro Eu sei Pode passar Eu vou passar Eu sei Sua irmã tá bem? Vai ficar E você? Seguindo Me odiando? Claro que não A gente vai ser amigo Um dia Eu acho que não vai ser possível, Alice Por quê? Seu namorado É Agora ele tá mordido Mas eu acho que com o tempo Eu consigo fazer o que ele Você é o meu melhor amigo? Entender que É Acho que eu nunca vou conseguir fazer ele entender Fica tranquila Eu sei que no fundo Você sempre gostou dele Eu nunca quis te usar, Miguel Claro que não Cada um tem o que merece Eu nunca sei Quando você só tá sendo cruel Ou quando é só a verdade Vai ver É porque as duas coisas Andam mais ou menos juntas, né, Alice? Crueldade e verdade? Muita gente diz que a verdade é cruel Muita gente diz que a verdade é cruel Sua aula foi tão ruim assim? Não, eu ainda não dei aula, não Sua cara tá péssima Tá dando pra notar, né? Muita E você tá preocupada que isso prejudique o meu desempenho em sala de aula? Ai, nossa, vocês me acham tão insensível assim, é? Um pouco Mas eu só tento fazer meu trabalho bem Mas não se preocupe, não Na hora da aula eu esqueço os problemas A aula pra mim é uma terapia Aula é aula Terapia é terapia É um conselho? Não É uma verdade Qual é o problema? Jura que você quer saber? Jura que você não quer me contar? É, eu não quero contar, não É, talvez eu possa te ajudar Eu acho difícil Se abre comigo, vai Você vai me cobrar pra ouvir? Não Não vou te cobrar Essa é por conta da casa Porque no fundo a culpa é toda minha Eu Tento ser um cara correto, leal Mas Quando o assunto é amor Eu só troco os pés pelas mãos Ainda aquela história com as duas mulheres? Tá ficando repetitivo isso, né? Em terapia a gente chama isso de ciclos Enquanto a gente não aprende a lidar com eles Eles se repetem É porque na verdade eu devia esquecer a mulher Por quem eu fui apaixonado E me abrir de verdade pra mulher Que trabalha comigo Que eu vejo todos os dias Que Que é linda Que é Interessante Que mexe comigo Por que você não faz isso? Se abre com ela Agora eu acho que é tarde demais Nunca é tarde demais Atrapalha Eu prefiro ler sozinho É que eu queria tanto amigo Olha, eu não sei se nesse momento eu sou um bom amigo, Pilar Podia tentar Consolar você por causa do Fábio? E eu te ajudo a esquecer a Alice Não vai funcionar Por quê? Porque sempre que isso acontece dá problema Tipo eu e você juntos Viu? Fica estranho numa frase, imagina na vida Vai ignorar o Pedro? Quem? Me ensina a fazer isso Não tem nada pra ensinar não Sempre no meio do meu caminho, né? Nada por acaso Não começa com frase de efeito que comigo não cola Eu sei Você prefere no braço Não me provoca, Miguel Ou Ou eu acabo com você No tranco Com certeza Você tá me chamando de burro? Você ouviu eu dizer isso? Não Caraca Você é muito pior que eu Sou? Oh O que que foi isso? Eu facilitando as coisas pra você Você me beijou Você ainda duvida? Você me beijou de volta Por que que você fez isso? Ué Porque eu fiquei com vontade E porque você queria Eu Não queria? Eu Eu acho que Não sei Quer dizer Não Não era o que eu esperava Não foi bom? Foi ótimo Qual é o problema, então? Você tá afim de mim? Não É você que tá afim de mim Eu não tô afim de você Ah, não Veja bem Você é linda Você é interessante Você é inteligente Você é misteriosa Você é linda Você é linda mesmo Obrigada Mas eu não tô afim de você Não? Não Eu já tenho confusão demais na minha vida Eu me envolvi com duas E eu fui abandonado por duas Já tá de bom tamanho Ah, Vicente Quem disse que eu quero me envolver? Não quer? Não Eu sou mulher Eu tenho as minhas necessidades Você ia me usar? Você acha isso ruim? Ah, pensando bem assim Na atual conjuntura assim Do momento da realidade do presente Em questão Nem pouco E aí, Camacho E aí, o quê? Vai ter coragem de fazer o que a gente com o melhor? Coragem é meu nome do meio, né? Hum, cara Ficou mais reto Não vou deixar o Binho levar a Carla de mim assim, não Ah, falou machão, né? Se precisar, eu sou Tá vendo aí, Pedro? O cara se animou agora É? É? O quê, cara? Que o quê? Amo da lua? Não, tô aqui no corredor E quem gosta de lua é você Ah, nossa, que engraçado O que foi? Acho que eu vou ter problemas com o Miguel Tá, desencana, Pedro Ele já sabe que perdeu Sabe mesmo? Sabe Claro que sabe Hum, eu duvido Eu duvido por quê? Cara, Alice preferiu você também Eu acho que ele vai pegar pesado por isso É, você tá com medo? Não, claro que não Eu ter medo dele Tá doido? Porque se ele aprontar, vai ter troco Tá certo Não, 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 não A gente não precisa disso Cris, você tava aí? A gente não precisa disso Disso o quê? Se evitar Ah, mas eu não tava te evitando Sério? Não Talvez... Um pouco Marcelo, o que aconteceu? Bim pode saber Claro que não Ah, que bom que você pensa assim Por quê? Se alguém soubesse, ia ficar com vergonha? Vergonha? Claro que não Ninguém tem nada a ver com a minha vida Mas você não vai contar, vai? Nem eu A gente vai saber lidar com isso, né? Claro que vai Somos adultos, não é? Maduros, independentes A gente já foi até casada, né? É, mas não somos mais Não sei O que aconteceu foi só... Foi só um... Foi só... Dois amigos Que se conhecem muito Uma demonstração de... Carinho Íntimo Pode ser isso É íntimo Amigos? Claro Amigos Pode soltar agora, Marcelo Claro É... Oi, oi, claro Você esqueceu Uma coisa No quarto Ontem à noite Esqueci, né? É Boa noite Tá, tá, tudo bem Tudo certo Você tem certeza que a gente ligou os fios certos? Total Beleza Mas já tava na hora de a gente voltar a agir, né? Agitar um pouco as coisas por aqui A causa é justa Mega justa Opa Bora lá ver? Tá aí uma coisa que eu não perco por nada nesse mundo Não, nem eu Mara que dê certo Você sabe que essa falha é minha, né? Como vê Mas, por favor A ideia, doutor Jonas É motivar os alunos que estão com fraco desempenho em literatura e história Sei E pra isso, a gente pensou numa coisa completamente inovadora Inovador seria fazer essa garotada enfiar a cara no livro Pois é, exatamente esse o ponto Ah, é? É Só que pra fazer o aluno enfiar a cara no livro, a gente precisa o quê? Tirá-lo do livro Como é que é? É, eles precisam viajar Viajar pra outro tempo Outro espaço Eles precisam ter liberdade de expressão Marcelo O senhor bebeu? Claro que não, doutor Jonas Então fale alguma coisa que faça sentido Pelo amor de Deus Eu estou exausto de tanta loucura aqui dentro Mas não tem loucura nenhuma O que o Vicente e eu pensamos é propor aos alunos um jogo de RPG RPG? Aqui dentro Por que não? Professor Marcelo, isso vai prejudicar, atrapalhar as matérias Vai nada RPG é uma ferramenta maravilhosa Maravilhosa em que sentido? Com esse jogo, o aluno vai ser obrigado a se expressar A ter senso crítico A se aprofundar nos temas propostos Tá, tá, tá E assim E quem não quiser jogar? Não joga No final das contas, o jogo só vai servir de pretexto pra dar um incentivo Pra deixar tudo mais movimentado Fora que eles já estavam jogando e... Estavam? Ah, eu acho que sim Então o senhor pensa que eu vou permitir esse tipo de coisa no meu colégio? Não vai? Então turma, tem muita gente aqui na sala Que ainda confunde traz do verbo trazer com traz De atrás Traz é com Z Como o verbo Traz não É com S Ó E tem acento, hein Outro erro muito comum É confundir afim Com afim Afim numa palavra só É adjetivo E quer dizer semelhante Afim Locução de finalidade É igual Quer dizer Para Exemplo Voltou para casa Afim de estudar Ou seja Para estudar É tudo separado E ainda tem a expressão Afim De Você Afim Um D Tudo separado Gente Vocês estão no terceiro ano O vestibular é daqui a pouco Não dá mais para cometer esse tipo de erro Atenção para um comunicado muito especial Mas o que é isso? Opa, vai começar Carla Carla Eu vou falar alto Que é para todo mundo ouvir Eu fui bobo Eu fui um idiota De deixar você ir para longe de mim Mas perder me fez mudar Sofrer a sua ausência Me fez crescer E perceber O quanto meu mundo Fica pequeno sem você Desculpa eu ter demorado Tanto tempo Para perceber isso Eu nunca quis te magoar Eu te amo, Carlinha E o meu amor Me faz querer Ser um cara cada vez melhor Você merece bem mais Que um carinho maduro Cheio de dúvidas Eu só quero Eu só quero mais uma chance Para te mostrar Que eu posso ser esse cara Se você acha que eu mereço Eu estou aqui Bem na sua frente Mas ô Tomás Eu sou E eu estou Mesmo aqui na sua frente Para o que deve é Então Então para de me olhar E fazer alguma coisa Eu estou Dançando Tudo fica bem Mesmo quando nada Parece dar certo Eu não sei se eu te mostrar 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 O que é isso?